Começa hoje um evento em Aparecida de Goiânia que vai oferecer atendimento gratuito de todo tipo. Tem atendimento médico, odontológico, tem, por exemplo, cuidados com corte de cabelo, registro de documentos. A Patrícia Piazza vem ao vivo com a gente para contar quem pode participar, onde está acontecendo, Pat, para a gente já mandar a turma toda para ir. Pelo jeito já tem gente chegando, né? Já tem gente chegando, já tem gente esperando por esse atendimento que começa às 9 horas da manhã no Moca, que é o Movimento Científico e Cultural de Aparecida de Goiânia, que está na sua 18ª edição. Teve uma pausa ali por conta da pandemia e agora retornou com tudo, viu, Manu? Fica aqui na Unifam, no Jardim das Esmeraldas, então quem quiser pode chegar para receber todo tipo de atendimento. Quem vai dar os detalhes para a gente é aqui o Divino Eterno, que é pró-reitor de desenvolvimento da Unifam e também secretário municipal de Educação de Aparecida de Goiânia. Divino, conta para a gente quais tipos de serviços serão oferecidos, quem pode participar. Bom dia. Bom dia, Patrícia. Bom dia, Manuela. Prazer falar com vocês. Obrigado pela parceria com a Record Sempre. Bom, é um evento da Unifam com prestação de serviço à comunidade em parceria com a Prefeitura de Aparecida de Goiânia. Vale ressaltar que o empenho, o trabalho da Prefeitura em poder servir também a comunidade. E são vários serviços, né? Serviço esse que a comunidade vai beneficiar, que a academia vai oferecer para toda a comunidade local, comunidade de Aparecida e da toda a região. Área da saúde, emissão de documentos, cita alguns pra gente. Olha, nós temos 200 consultas médicas com 12 especialistas. Nós sabemos da dificuldade que encontrar uma consulta médica nesses dias. e às vezes a necessidade de pagamento aqui é totalmente gratuito. Mais 200 consultas com oftalmologista, atendimento na área da saúde, vacinação com a Prefeitura de Aparecida, trabalho na assistência social, casamento comunitário. Nós teremos aqui 52 casais casando, né? Projetos voltados para a Feira do Empreendedor, como a Feira da Criatividade, também com a parceria com a Prefeitura de Aparecida. E vários outros projetos. Atendimento na área jurídica. Então, todos os nossos alunos e professores e coordenadores estão empenhados em servir a comunidade com aquilo que a academia tem para oferecer como estencialismo. Emissão de documentos. O pessoal sempre procura por emissão de documentos. Como vai funcionar? Tem distribuição de ceia? Qual o dia que vai ser feito? Nós estamos já iniciando a partir das 9 horas, né? Esse atendimento. A parceria também com a Polícia Civil serão 100 unidades de carteira de identidade que serão emitidas aqui pela Polícia Civil do Estado de Goiás. Agora, qualquer pessoa pode participar, é aberta a população, é só chegar e poder aguardar aqui para ser atendido? Exatamente. O nosso objetivo aqui é atender com carinho, com dedicação e com muito amor. Aquilo que a academia, aquilo que a universidade pode oferecer à comunidade no trabalho de extensão. Vai até que dia e qual o horário de atendimento? Inicia-se hoje, né? Nós teremos à noite a abertura oficial com várias atividades culturais, apresentações, com parceria com a Secretaria Municipal de Educação, outras secretarias também. E vale ressaltar que é importante que nós finalizaremos no sábado com a caminhada ecológica, que é um projeto social, um projeto que humaniza a questão da sustentabilidade do ambiental aqui no município, na região da Vila Brasília, que é a revitalização do nosso Corrego Pipa. Muito obrigada pelas informações, perdão. Mano só reforçado, então, o evento começa a partir das 9 horas da manhã, os serviços já serão prestados, 7 horas da noite. Tem a solenidade de abertura com atrações musicais, né? Fiquei sabendo que agora cedo também vai ter catira, a gente vai ficar aqui esperando para ver essa apresentação, que é belíssima, né? E no sábado o serviço se encerra, o serviço vai até a sexta-feira. No sábado o evento é encerrado com a caminhada ecológica. O Magrão está dando um giro para mostrar que também tem feirinha de artesanato, tem lanche. Então, quem quiser vir passear também, está convidado aqui na Unifam, no Jardim das Esmeraldas, Manu. Obrigada, Pathy, pelas informações. Que bacana, né? Esse evento, então, que está sendo oferecido. E aí você tem a oportunidade de conferir, de desfrutar, enfim, de algum desses serviços aí.